Sabe por isso que eu tenho toda essa performance do grito no ato em si. Oi, desculpa. Oi, querida. Desculpa interromper as putinhas, mas eu posso saber quem é? Claro, vou lhe apresentar formalmente. Esse é o meu crush, Isadoro. Isadoro Ribeiro. Abertura do Fantástico. Prazer. Eu sou Maria da Graça Xuxa Aménego. Entendeu? Minha mãe. Com licença, eu vou te levar até a porta porque eu já vi que você não tem a dinâmica de pegar na maçaneta, né? Ai, mas a gente vai aprendendo com o tempinho, sabe? Tchau, querida. Tchau, tchau. Tchau, razão das minhas atitudes ridículas. Ai, meu Deus. Alô, deixa uma pizza? Vai pedir uma pizza agora? Aham, delivery. Que bom, tá com uma fome. Ai, querida, me fala. Quem é esse homem? Que novidade é essa? Que maravilha. Sei lá, tá me bagunçando essa semana. É mesmo, é. Oi, gatinho, tudo bem? Você acaba de ganhar uma mensagem do Correio do Amor. Quem te mandou foi Maiko Marrone Jackson. Vou ler. Olá. Te acho um gato. Te fazia agora. Aqui mesmo, deitado nesse momento. Vem, meu telefone é... Deitadinho na relva. Te esperando, Maiko. Nossa, você tá todo pintadinho, né? Poxa, olha a minha cabeça. Eu esqueci total de me pintar. Você não quer ir lá dentro e me dar uma pintada? Gente, me aceitou rápido. Eu amo a Prisci assim. Olha aqui, ó, puta. Olha só, putinha. Pode rir. Ah, putinha. Ai, desculpa. Olha aqui, putinha. Tá dando de lado, dando de frente, dando de... Por que tem que ser tão sério? Não é policial. Tá vendo que se tem os homens aqui? Tem alguma merda, porra. Você não tá entendendo, porra. Desculpa, mãe. O que vai aí? Luiz Alonso acervou! 20... 20... Canário! Ô, boa! Desce o balde de vodka aí que as jogaram no carro e turouca! Ô, vou falar uma coisa pra tu, hein? O preço do combo tá bem acessível. Acessível pra mim é do real, tá do real. Ô, peraí que eu vou fazer isso, porraí. Ah, pendura na conta do meu padrasto, tá? Pra pendurar na conta do teu padrasto, meu irmão, vai despentar a conta. Vamos ver tudo isso? Brinda, você é fraca pra bebida, hein? Dois latinhos, vai ficar loucona. Querendo que tu chama de fraqueza, eu chamo de economia. Grite, cunhado. Olha, todo mundo aqui da vizinhança diz que a voz de cair do Canário é batizada, hein? Ih, o que é isso, Sonara? Vai meter essa? Eu talvez sou batizada, Sonara. É isso que é isso, Sonara. Não, não vai, não, meu irmão. Você não quer ver que eu vou pular aqui? Meu filho, você não pode se matar assim, meu filho. Nossa, essa baranga não merece você, meu filho. Olha, gente, vou falar um negócio pra vocês aqui perante Jesus Cristo. Eu prefiro morrer, perder a minha vida, sabe? Do que perder o amor que eu tenho por você, Brite. Você não tem vergonha de estar pegando esse fome, não? O que é que esse fome tem que eu não tenho? Faço a resposta dessa, mãe. Não, eu respondo. É gostoso pra cacete, que eu tô gostoso. Ô, Brite, minha mãe me contou tudo. Ela te viu garrada com esse homem. Não, Wilson, Wilson, me escuta, por amor de Deus. Eu caí em tentação, mas eu já me arrependi. E outra, foi ele, foi ele que me deu mole. Deixeira, querendo andar mole que vou, Rochedo. Ô, Brite, nenhum momento você pensou em mim, velho. Na dor que eu tava sentindo, no chifre que você ia colocar na minha cabeça. Pula, 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 pula. Gente, não, desculpa, eu não tô conseguindo refestelar em cima da dor da minha filha. Vai ser sincera. A culpa foi minha. Eu sabia, viu, meu filho? Eu sabia. A culpa foi sua, sogrinha? Foi. Nossa, eu dei um teto preto aqui pra trás. Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Ô, Brite! Gente, desafasta! Desafasta! Ai, gente! Bora pra mim. Olha aí, ô. Era pedra não, era pouco. Era pouco? Gente, olha, eu vou falar uma coisa pra você, gente. Do fundo do meu coração começou a mentir. Na verdade, a culpa de tudo foi minha. Pô, gente, então, a dona Graça só me chamou pra dar uma rodada com a Brite por aí, pô. 150, aquele cobrado. Parece que deu tudo errado, cara. Não, não fala assim que eu também não gosto. Pô, fiz o maior esforço pra dar tudo certo, né? Dei tudo... Mas olha só, vou falar uma coisa aqui. Só tem uma pessoa que eu tenho olhos aqui. Ah, quem que é? Aham. E não tô falando da senhora, não. Ai, senhora. Ai, mano. Eu tô falando... da Maiko. Maiko? Gente, que inesperado esse final pra mim. Eu não sei no que foi que ele reparou, sabe? Olha pra você ver, né? Nossa, que dia mais mágico. Olha aqui, eu quero saber só o que aconteceu pra você roubar o meu homem. Mas seu homem é o Moreira. Se conforma. Vai ter que olhar pro Moreira depois de olhar pra esse homem. Vai, então beija, né? Beija, 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 beija. Oi! Oi, Sarah. Falou de fogo. Olha quem chega aí, a tocha. Vocês não sabem o que eu ganhei. Ah, tu não vai falar que ganhou um filho. Pelo amor de mim, eu pensei que a chubaquira fosse ser uma ficada, veio uma facada. A sorte que agora eu coloquei ela na creche, ela tá fazendo formas geométricas e triângulos. Ai, mãe, pelo amor de Deus, para de reclamar. Ganhei um presente carésimo de um boy que eu tô ficando. Ah, ficando? É, tô ficando. Deu match. Ah, é match, 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 match. Match, match, todos os dias, né? Deixa eu ver esse presente, dá licença. Pega com carinho, hein? Meu Deus, gente, que linda. Olha! Que bonitinho. Tem um cor de baixo. Nossa! Olha, ficaria linda em mim. Não. É da marca que eu trabalho. Olha! Aqui, ó, jeans feito à mão. Por favor, me empresta essa calça, Sarah, só uma vez. Cara, se eu coloco uma calça dessa, eu vou parecer a Jerry Beach esfirando na passarela. Amor, é só uma calça jeans, não é uma lâmpada mágica, não. Ah, falou de lâmpada mágica, tu não entende, né, pra falar do teu irmão. Porque, ah, vive se esfregando com gêmeos. É verdade. Querida, não é gêmeos, é gêmeo da lâmpada. Não, no caso, seu irmão é gêmeo, sim, que ele se esfrega no Ricardo Richardson. Aqui, os eletricistas. O quê, filho da Edilus e da Edilema? Aham. O irmão que dá a coisa com o menino. Com a pena, né, porque o prêmio pra quem ganhar é 20 mil reais. Gente... 20 mil? É 20 mil. Falava de 20 mil? 20 mil. Tu tá esperando o quê, Marraia? Ah... Eu não tô preparado pra ver um irmão fazer sucesso antes de mim, não, mãe. Por favor, não deixe ela participar desse torneio. É um evento de bandidos, mãe. Você não vai diminuir a tua irmã na minha frente só. Querida, por que você tá falando assim só porque eu não sei jogar bola, mãe? Tu não sabe jogar bola, tu não sabe cantar, tu não consegue trabalho, tu não pega ninguém. Por isso que Deus te jogou aqui, nesse mundo, pra quê? Pra tá parar a nossa vida. Meu Deus do céu! Ai, mãe! Eu vou precisar fazer terapia depois. A Marraia é muito divertida. A Marraia me diverte. É a filha que eu mais amo que me diverte. Vamos treinar, Marraia? Yeah, então eu vou fazer o seguinte. Se eu ganhar uma parte desse dinheiro aí, eu te dou pra tu fazer mercado, valeu? Olha aqui, filha. A mamãe queria te falar contigo. Um negócio do banco. É. Que eu fui fazer um extrato. Foi anteontem mesmo que eu fiz um extrato. E aí também a conta tava com dois reais e a Vanessa da Mata cantando. Cantando o quê? É só isso. Não tem mais jeito. Acabou. É o nosso campeonato Winter Bandoleiros Feminino! Uhul! Então vamos começar! Pera lá, pera lá. Falta o morro campeão. O morro do Adão. Ainda bem que tu chegou, velho. Mas esse ano tu não leva não, tá? Porque a gente tem a melhor jogadora. Pera aí que a gente tem uma jogadora boa pra caramba ali. Fica tranquila aí que essa bufufa já é tua. É minha? Posso pegar a bufufa? Pera aí, Marraia. Não tem o foco. Ô, Marraia, esquece isso, cara. Tá maluca? Lembra que a tua mulher é sonara, hein? Por favor, cavalo amarrado também tem sede, bro. Ai, as éguas também. Nossa, tudo bom? Eu me senti agora a Luísa Sonza, minha chubaca. Como? Modo turbo. Nem começa a graça, tá? Isso aqui é o dono do outro morro. É o Adão. Tudo bom, Adão? Eu sou Eva? Não, eu sou graça. Eu posso ver a serfente? Você quer cair de boca na minha maçã? Eita, vamos começar, pessoal. A grande vencedora leva 20 mil pra casa! Ei! Vamos, time! Vamos, time! É, time! Olha aqui o meu pique. A chave dele é chubaca feroz. Coloca-te. Nem precisa porque o prêmio vai ser em dinheiro vivo. Ah, é! Ah, é! Vamos começar! Vamos começar! 5 e 6 e 7 e 8! 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 É magia! Magia! O povo tá chocado com tanta magia! 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 Negativo, querido! As meninas más chegarão! Mas não, né? Terríveis! Que palhaçada é essa, Michael? Pará! Nós viemos para quebrar com todos os padrões, queira você ou não! Vamos, meninas! Bicha, economiza... Mãe, não! Por favor! Neste momento não! Não estraga meu momento, que a minha autoestima está lá no céu! É, daqui a pouco vai pro céu, vai morrer! Tá, 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 tá! Me dá um M! Me dá um A! Me dá um R! Me dá outro R! Me dá um A! Ninguém tá te dando nada! Minha mãe, não tão gostando da minha coreografia? Olha a cara deles! É o nome de Deus, mãe! Acho que você que não tá com visão, dá licença! Bahia! Me dá uma raya! Me dá uma raya!